O PAPE Atira a primeira pedra, atira logo iaiá Aquele que não dá amor por amor Sou o PAPE, sei que me podem Sei que me podem chamar O PAPE, 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 sei que me pode chamar O PAPE, sei que me podem chamar Que eu tenho que ir de fora Ai, 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 ai Tá chegando a hora O dia já vem Olhando meu bem Que eu tenho que ir de fora Vem pra pela trás Que eu tenho que ir de fora 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 Mandei pintar a nossa casa Arrumei o jardim Fiquei na varanda esperando Que eu tenho que ir de fora Esperando Que você voltasse pra mim E esperei tanto tempo Que a pintura desbotou O jardim morreu E você não voltou Esta canção é pra você Ah, saudade Que beleza É uma sorte a lhe ter É preferível sentir saudades Do que me esquecer de você Que você voltasse Que você voltasse pra mim E esperei E esperei E esperei E esperei Essa canção é pra você A�er Eu acho que ela Legenda Adriana Zanotto 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 E não tem medo Legenda Adriana Zanotto 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Lá, 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 lá Lá, 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 lá Meu irmão, meu irmão, meu pé Meu pé, meu pé, chacarantá Uma vez que dou, leilê, iê, iê Outra vez que dou, lá Meu irmão, meu limão, meu pé Meu pé, meu pé, chacarantá Uma vez que dou, leilê, iê, iê Outra vez que dou, lá Ai, 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 ai Adeus, leilê, iê, iê Ai, 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 ai Adeus, leilê, iê, iê Ai, 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 ai Adeu, leilê, iê, iê Ai, 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 ai Adeu, leilê, iê, iê, iê Me limão, me limboeiros, me ocupei de jacarandás Uma vez tendo lelei, outra vez tendo lalás Estou doente, morena, doente estou, morena Cabeça inchada, morena, dói, 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 dói Estou doente, morena, doente estou, morena Cabeça inchada, morena, dói, 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 dói O que você não vai pensar de mim agora? Meu limão, me limboeiros, me acer, eu pego de jacarandás O que você não morra? É ópera, isso, não vai pensar de mim agora? A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Prendi meus afetos, formosa pepita Talvez que no tempo, no espaço, nos sonhos Não rias, prendi em mim Num laço de fita, na selva sombria De suas madeixas, nos negros cabelos De moça bonita, fingindo a serpente Quem laça a folhagem, formoso enroscava-se Um laço de fita E um ser que voava nas luzes da festa Com o pássaro bravo, que os ares agita O braço que roube, cadeias de ferro Não quebra teu zelo Oh, laço de fita, há pouco voavas Na célebre falsa, na falsa que anseia Mas tu me palpita, porque é que tremestes Não eram meus lábios, beijava-te apenas O laço de fita, lalala E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Meus olhos tristes não podiam ver os seus Toda partida é cheia de certeza Olhos molhados ela então me disse adeus Linda criança, voltarei um dia Guarde meus sonhos que eu levarei os seus Lembra que a vida não é feita de alegria Entre nós beijos eu também lhe disse adeus Passou-se o tempo e eu passei na lua estrada Sem amor e sem internada Sem sequer me encontrar Passou-se o vento e brincava na folhagem Não passou-me a coragem Te voltou pra me entregar Voltei um dia Seu sorriso estava em festa Meus olhos tristes se enfeitaram para os seus Tendo você Tenho tudo e nada resta Nós dois juramos nunca mais dizer adeus Seu sorriso estava em festa E aí O que interessa? O que interessa? O que interessa? O que interessa? É viver na filantraia Se não tem sol, assim mesmo eu vou à praia E o futebol, antes que a moda caia Dormindo bem, sem problema na cabeça Cuca fresca, não se esqueça Peito cheio de amores Pra ser feliz, num verso triste de Dolores Pra ser feliz, num verso triste de Dolores O que interessa? O que interessa? Ai, o que interessa é viver É viver na filantralha Uma canção que eu fiz pensando nela Meu coração é uma rosa amarela Com muita sombra, água fresca, boa vida A saudade colorida Meu amor me manda flores Pra ser feliz, num verso triste de Dolores Pra ser feliz, num verso triste de Dolores O que interessa? O que interessa? É viver na filantralha O que interessa? O que interessa? É viver na filantralha É viver na filantralha É viver na filantralha O que interessa? É viver na filantralha Coatimo! É viver na filantralha O que interessa? O que é isso?